Oi Edmosos, tudo bem? No vídeo de hoje é o primeiro dia de aula do Theo e da Sophie na escola, mas antes, fique com a vinheta. Isso mesmo, o Theo e a Sophie agora terão um quadro só pra eles aqui no canal, e bom, ali atrás eu já arrumei as lancheiras do Theo e da Sophie, e tem vídeo arrumando que vai sair na quinta-feira, às 19h10, tá bom? Eu te aguardo lá. Aqui está a Thel, sua lancheira, pode ir lá esperar no carro. Ok, mamãe. Aqui está a sua lancheira, Sophie, pode esperar no carro também. Ah, amor, você vai levar a Deise? Não, você quer levar, né? A propósito, acho melhor você ficar com a mochila dela, porque senão não vai caber no carro. Beijos, eu tô atrasada, tchau, tchau. Tchau. Chegamos, crianças. Olá, crianças, sejam muito bem-vindas à escola. Uau, que demais. Bom, gente, vamos entrando, porque a professora não tem o dia todo. É verdade. Tchau, mamãe, até mais tarde. Tchau, mamãe. Tchau, senhorita Mary. Tchau, meus amores, até mais tarde. Beijos. Tchau, senhorita Mary. Sophie, volte para buscá-los, duas e dez. Ah, sim, pode deixar, eu venho buscar. Crianças, isso não tá muito pesado? Deixa eu estar levando pra vocês a mochila. Aqui, muito obrigada, Sophie. Vamos entrar. Ah, alguma coisa está errada. Meu armário não é esse. Eu não tenho um negócio de estrelinha. O que será que aconteceu? Ah, olá. Eu sou a Tiffany. O que tem de errado? Qual é o seu problema? Ah, é que esse armário aqui não é meu. O meu armário é outro. Ah, eu acho que a diretora confundiu, porque aquele lá não é meu armário. Ah, deve ter sido isso, então. Vamos trocar. Agora sim, tá brilhante. Eu amei, é rosa. Ah, o meu armário é aqui. Oi, qual é o seu nome? Oi, pessoal. Meu nome é Theodore, mas pode me chamar de Theodore. Vocês gostam de jogar futebol? Ah, eu gosto sim, Théo. Eu gosto bastante. Que legal, a gente podia ir jogando requeiro. Eu faço até aula de futebol na escolinha do papai. Ah, eu não sou profissional, tá? Eu erro bastante. Oi, pequenos. Eu sou a professora Ema e eu sou professora de matemática de vocês. E bom, pessoal, eu irei dar aula pra vocês durante esse restinho de ano. E eu tô muito feliz com essa notícia. Eu espero que a gente faça muitas atividades legais. E bom, pra começar a aula eu vou precisar de um ajudante pra tá me ajudando a pegar os livros de mais e menos. Pra gente tá fazendo umas atividades da pochila. Quem poderia pegar pra mim, por gentileza? Professora, eu posso ajudar? Ótima ideia, Sofie. Pode sim. Bom, pessoal, os livrinhos estão aqui. Olha, de vozes eu vou pegar. São... tem quatro... É, tem quatro aqui. Eu vou pegar esses. E depois eu vou buscar o meu e do Tel, que ficou no armário. Mas eu vou distribuir pra turma agora. Bom, eu achei o livro do Tel aqui. Agora eu vou pegar o meu, no meu armário, que tá aqui do lado. Let's go for my armário. Bom, gente, tá aqui. Eu vou agora passá-la de novo. Isso daqui tá um bocadinho difícil. Eu não entendi nada desse livro. Bom, crianças, eu recolhi o livro de vocês e agora vocês podem conversar um pouquinho. Alguém poderia dar comida pro mascote? Eu, professor, eu, eu, eu. Por favor, por favor, por favor. Ah, ok, aí você pode trazer a minha comida pra ela. Que fofinha. Que fofinha. Que fofinha. Ah, Mifel, você pega o seu lanche que eu pego o meu. Tá, Sofie. Anda rápido. Crianças, vem correr, por favor, hein? Crianças, vem correr, por favor, hein? Tchau. 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 Eu acho que aquele sanduíche de frango Não fez bem pra mim, hein, tia Bom, agora eu vou lavar as minhas mãos Desculpe por isso Oi, Sofia, está na hora de ir embora O seu papai já chegou, venham Oi, crianças, o papai já está aqui Oi, papai Bom, pessoal, pra quem acompanhou até aqui Eu fico muito feliz E se você gostou dessa rotina Deixa aí nos comentários É isso Beijos, pessoal Não esquece de se inscrever e dar um like Beijo no coração de vocês Tchau